Mamãe! Acorda! Acorda, mamãe! Acorda! Acorda, mamãe! Calma, 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 tem uma criança aqui, depressa, remove esse escombro, traga a serra, tem alguém aqui, cubra os seus olhos. Cunha, cunha! Cuidado! Cuidado, cuidado! Cuidado, cuida! Sendo ela. Ela tá bem. É uma garota, bem novinha. A minha garota. Sendo ela, tirem ela! Papai! Pegamos ela. Papai! 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 Passem ela pra cá! Peguei! Vê a minha namorada! E é doce, Faro. Ainda bem que voltou. Mamãe! Não! Não! Mamãe! Cadê meu filho? Faro, faro. Cadê o Hadji? Deixamos ele em casa escutando. Mamãe, o que foi? Mamãe, o que foi? Vamos baixar o Hadji e deixar a cidade, tá? Hadji, estou procurando por combatentes da resistência. Temos que ir, agora. Ainda está em casa. Vou te ajudar, irmã. Por aqui. Papai, estou com medo. Não tem problema, meu amor. Estamos juntos. Tem crianças aqui. Por favor, estou aqui. Não tem problema. Queridos, eu vou na frente para ver se está tudo seguro. Fique atrás de mim. Sim, papai. Eu vou. Essa é a minha camisa. Faça o que eu digo e você ficará bem. Certo. Vamos embora. Por aqui. Me siga, garotinho. Me siga. Me siga. Me siga. Me siga, garotinho. Aba. As bombas. Fechei as janelas. Como você falou. Bom, garoto. Ficaremos a salvo do gás. Vocês dois venham comigo até a cozinha. Cadê a mamãe? Sinto muito, meu garoto. Ela não vai vir. Por que estão fazendo isso, papai? Acham que estamos ajudando os rebeldes. Toma essa máscara. Temos outra para fora. Vou ajudar a sua irmã. Você precisa de uma. Toma. Aqui, tomem esses telefones. Usem eles se vocês se separarem. Tá bom. Vamos cruzar a ponte e ir até as montanhas. Vamos ficar à salvação. Por que nos pegarem, Baba? Eles vão te levar e te trancafiar. Eu não quero ir. Olha. Olha. Eu sei. A gente vai voltar. Eu prometo pra você. Adi, seja forte agora pra sua irmã, tá? A mama tá aqui. E mantém essa limpa. É assim que se sobrevive. Entendeu? Sim, Baba. Escuta. Quando a gente entrar, fica comigo, tá bom? Baba! Aqui. Atrás de mim. Por favor. Não tem ninguém aqui. Só as minhas crianças, por favor. Não! Não! Vai! Vai! Se esconde! Se esconde! Filha da puta! Vá pra casa do caralho! Merda! Pedaço de merda! Veja! tambrijão! Veja! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não. Então, eu vou te dar um pouco. O que é isso? Não. Não, não vou te buscar. O que é isso? Você vai ser um ataque. Você é um ataque? Você ouvir o declaro? O que? Taça o que há e cháver o resto. Acabou. Não. Estar, eu só. Não, não, não. Não, 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 não. Eu não sei se que você está em um ataque. Eu não sei se que você está em um ataque. Eu não sei se que você está em um ataque. Eu não sei se que você está em um ataque. Eu não sei se que você está em um ataque. Eu não sei se que você está em um ataque. Eu não sei se que você está em um ataque. Não se preocupe. Vou tomar conta de você. Fique escondida quanto tempo quiser. Você está preso aqui comigo. Lá! Maldita raça! Venha aqui! O que é que você está aqui? Você vai me restaurar! É assim que eu fui! É isso que eu fui! Aí estou você! Eu vou te levar! Eu vou te matar! Soltá-la! Fura ele fora! Fura ele fora! Fura ele fora! Fura fora! Me volta, irmão! Está funcionando! Não quebra seu pescoço! Não tenha medo! Estamos juntos! Certo! Vamos ver o que ele tem! Peçado demais! Temos que ir! Peguei! Vamos lá! Vamos lá! Baba! Meus amores! Você tem que se levantar! Não posso! Não posso ir com vocês! O que fazemos? Sobrevivam! Não importa o que aconteça! Não parem jamais! Tchau, papaizinho! Te amo! Não alcança a fechadura! Vem! Vou te levantar! Vou te levantar! Está somente! Está preso! Tente abrir! Você consegue, maninha? Bora! Espere! Tem soldados! São! A gente pode ir. Silêncio e você ficará, certo? Bom, bom. Acho que na luz veio. Por aqui. Mano, precisamos ir. Não é justo. Estão matando tudo. Nem soldado. Fica perto de mim, tá bom? Vamos fazer aquele carrozinho do outro lado da rua. Certo, desi. Diga, por favor, não tem que ter mais. Não tem os esconderes. Não tem os esconderes. Não tem os esconderes. Tchau. Aqui está a luta. Para descerar a localidade? Para descerar a localidade? Não há nada. Mulheres, 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 estão indo para o carro. Se preparar. Para. Por aqui? Eu estou na frente para você daqui. Você se feriu com um gato? Tá tudo bem, tá tudo bem. Me segue. Fica calma. Guarda seguro. Por que está fazendo isso? Dois dias atrás, os jovens foram postados por um terrorista, um verde soldado. Temos que passar pelo celeiro. Não deixe que te veja, então. Venha aqui, pelo celeiro. E não tente fazer nenhuma gracinha, entende? Você também, pelo celeiro. Bate em todos. Você matou ele! Não, não! Não, não! Se a gente correr, eles nos pegam. Precisamos do caminhão. Vão te ouvir. Eu... Eu... Acho uma arma. Se você se assustar, use o telefone para me distrair. Não deixe te pegar. Não vou. Não! Não! Eu... 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 Eu te dirijo. Fora! Pega ele! Vai! Não! Solta! Solta! Não! Me larga! Fora! Então vocês são os cães que mataram meus soldados. Pachisna! 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 Cadê você? Foi a Hadira. Hadira é o ladrão. Sinto muito, capitão. Eu não sabia. Não teria como você saber. Sem problemas, Farah. A gente cuida dele. A gente tem que sair daqui. Agora! Pachisna! Meu irmão sempre quis lutar sem regras. Agora ele quebrou todas. O Hadira foi para o norte. O Hadira foi para o norte. Foi levado por combatentes da aquia nas colinas. Por vontade própria ou à força? Não sabemos. Desculpa, Farah. Mas o seu irmão... É um terrorista. É um recurso americano. Que está nas mãos de terroristas ou com eles. A luta do Hadira não é a nossa. Ele poderia ter matado todo mundo quando roubou o gás, mas não fez isso. Como sabe disso? Eu estava lá, tentando impedi-lo. Por que não me contou? Pensamos que fosse Alcatala. Não sabíamos que foi ele. Sabemos agora. Hoje à noite a gente vai atrás dele. Eu vou com você. Vai estar caçando o seu irmão. Ele não é meu irmão. Não é mais. O Barkov pedirá uma recompensa por ele. Ah, vamos achar ele primeiro, então. Mais uma complicação e vamos ter guerra com a Rússia. Então, sem complicar. Não é uma boa ideia, Farah. A gente se cuida por aqui. Não é bem isso o que significa. Aqui, sim. Quero a Farah no time. E não é um pedido. Ok. Tem autoridade de execução. Todos vocês. Vamos repassar. Imagens comprovam que Hadir possuía o restante do gás roubado quando fez contato direto com o executor mais brutal do Alcatala. O açougueiro. A vigilância detectou os veículos deles no complexo nas Montanhas Acros. Onde acreditamos ser a fortaleza de mim. Alex e Farah aguardarão até segunda ordem. Enquanto o Bravo 6 lidera a força de ataque para localizar os químicos, encontrar Hadir e eliminá-lo. Temos na barriga azul. Toma o fuzilagem descidaçado. Encarregado para 3-1. Aguarde enquanto me informa. Entendido, encarregado. Esperando. Demandador 1, álbum de qualidade, 5 segundos. Entendido, 1. Ponham a visão noturna. A hora é agora. Pecador não. Fique na cobertura. Ok. Pecador na cobertura. É o Pecador. Entendido! Mãos pra cima! Quero ver suas mãos! Tudo limpo. 2-4 e 2-3. Tá guardando a mão. Viu? Tá travando. Esperando pelo senhor no portão, Sargento. Arrombador preparado. Boa entrada. A porta é nosso ponto de... Foi mal, cachorrinho. A frente à direita ali... A porta à esquerda é toda sua, Sargento. 3 desconhecidos. Entendido, 3. né? Se você... Eu sou mal, pai! Nuno, não... Nuno, no ar! A frente lateral, boa brecha. Indo por trás. 6-3, na porta de trás Primeiro andar limpo Entendido Indo até vocês pelo outro lado Sargento, vamos cortar a energia e deixar esses caras no escuro Cortando a energia Segundo andar Comigo Fica aqui Sim, senhor Vá na frente Indo para o segundo andar Movimentação, porta, esquerda Movimentação, porta, esquerda Movimentação, porta, esquerda Movimentação, porta, esquerda Movimentação... Uma mão Uma mão Limpo. Um morto em ação. Um desconhecido. Guiado, indo proteger a área. Mamindrahe! A cada esquina. Tem que ir por fora. Negativo para o alvo. Sem sucesso. Copiado, Caio. Vamos ligar as luzes e acabar com eles. Veja feita a luz. Bravo todos no primeiro andar. Encarregado para 3-1. Na escuta. Quero você a postos para a coleta de dados. Copiado. Esquetes com riscos de marca de protocolas. Compeladas das caixas. Mais dois, vamos ver. A gente está vazando? Negativo. Eles querem conversar. Vamos ouvir. Vencem na casa. Vencem na casa. Vencem na casa. Obrigada. A gente está vazando. Vencem na casa. Vencem na casa. Comigo. Todas as estações. Bravo está indo para casa de chá para a segunda limpeza. Túneis. Abra aqui, Caio. Já deu pra ver que o buraco é mais embaixo. Todas as estações. Túnel no prédio 2. Entrando. Certo, pra dentro. Vou na frente. Boa passada. Estamos logo atrás de você. Boa passada. Boa passada. Boa passada.